Olá, Câmara Jovem! Começando o mês de junho e como eu havia prometido para vocês, hoje a gente ainda vem nessa temática, mas é o tema da saudade. A gente vai recordar aquele São João de outrora em que a juventude viajava para aproveitar, para curtir, seja no interior ou até mesmo com a sua família aqui em João Pessoa. Mas para conversar conosco então sobre esse tema, eu convidei duas jovens que vão compartilhar conosco como eram os São João, como está sendo esses dois últimos anos e a expectativa, claro, para o ano que vem, não é verdade? Então acompanhe a entrevista conosco que começa agora. Olá meninas, sejam bem-vindas ao Câmara Jovem. E aí vocês estão vendo? Olá, estou bem. Que coisa boa. Então, vamos falar um pouquinho na gente chegando nessa semana, São João, esse clima junino que todo mundo gosta, todo bom paraibano, bom nordestino se envolve, mas vocês aí curtem de uma maneira diferente, não só ficam em casa, mas costumam viajar, é isso? É, de viajar bastante, assim, no São João, né? Sim, sim. É uma época que muita gente também gosta de ir para o interior, vocês seguem essa mesma linha. Vou, para ficar melhor aqui, eu vou até especificar, vou começar aqui conversando com Luísa. Luísa, você faz essa fuga para o interior? Faço, assim, é muito comum, né? Mas por causa da pandemia a gente teve que mudar todo o planejamento, o cronograma. A expectativa era desde o ano passado ter curtido o São João, em Patos ou Campina, como a gente sempre fazia. Então, no caso, vocês prioritariamente iam para essas duas cidades, um ou um. É, mas tinha em Bananeiros também, né? Bananeiros é mais família, quando iam mais com a família. Mas para curtir mais com amigos, preferia Campina ou Patos. É, já tem essa tradição de dizer que, não, Bananeiros é uma coisa mais família, mais casal, a gente vai quando é pequeno, mas cresceu, quer ir para o seu lugar. É. Tatiane, com você também era assim? Era, na verdade, eu sempre fui mais para Patos, né? Geralmente Patos é mais aquele fuzuê, que a gente chama, né? Os, como é que eu posso dizer? Onde vai mais os solteiros, né? Campina Grande também é um pouco mais para casal, né? Tanto como Bananeiras. Então, eu geralmente sempre fui mais para Patos. Mas, como já fui para os dois, nunca fui para Bananeiras não, mas dizem que é muito bom. Como eu já fui para os dois, né? Sempre os dois são ótimos. E assim, a dúvida falta. Mas assim, vocês são as meninas ainda novas, né? Luísa colocou que já viajava antes com a família. E você, Tatiane, foi uma coisa mais... Quando você alcançou a maior idade, aí deixaram você ir. Como é que foi isso aí? Exatamente. A verdade é que as minhas idas para Patos não foram lá de uma maneira muito ok, né? Porque eram sempre do nada. Eu sempre ia aleatoriamente, sabe? É, eu sempre ia aleatoriamente. Foi mais depois que eu comecei, que eu entrei na faculdade, sabe? Aí eu ia mais aleatoriamente, do nada resolvia ir. E sempre era muito bom. Tanto que... Teve um ano só que eu não fui para Patos, que eu fui para Campina. Que aí foi eu, Luísa, Wesley, a irmã de Wesley também. Foi muito bom lá também. É uma coisa diferente, né? Porque eu sempre ia para um canto só, sempre fazia... Ia sempre para o mesmo local. Mas achei muito interessante também o local diferente. É porque é outra proposta, né? Campina. Campina, as festas têm o Parque do Povo. Sim. Mas tem... E tem a vila. O Parque do Povo é alguma coisa que é o mês inteiro de festa, né? Aí, no caso, é uma coisa mais despojada. Tem áreas mais... Tipo, camarota, essas coisas. Mas o povo vai mais para a rua, cara. É, o pessoal vai mais para curtir. Assim, no geral mesmo. É. Já no outro, no vila, né? Que eu acho... Tem um vila. Vila Forró. É, pronto. E tem o Espásio também. O Espásio e o Vila Forró. É, aí como são festas já pagas, aí a pessoa tem que se programar mais. Mas não é todo mundo que participa. E o que a gente vê são... São... A questão de casais. É... A pessoa mais... A pessoa comprometida, no caso, namoranta, prefere ir para... Para Campina. Ou bananeiras. É. Campina ou bananeiras. Mas em relação, assim... De jovens mesmo, prefere Campina. E Pásio é visto como uma festa mais solteira. Que tem lá coreto. Aí tem o terreiro depois. Aí são propostas diferentes para as fases que a pessoa está vivendo. É. Vocês estão bem entendidas, né? De toda a distância que eu estou assistindo. As festas unidas. Exatamente para onde ir. Eu ainda vou além, viu? Porque, digamos assim, seja um pouquinho mais velha do que vocês. Pois é, a gente ainda pode incluir aí nessas festas. Solânia, que também é para solteira. É. Ali a bananeiras, né? Sim. Tem muito disso. E ainda tem a festa do Body Reis, né? Que abre o mês junino também, lá em Cabaceiras. Também é uma festa muito boa. Então, assim, a opção é que não falta. Fora as festas das cidades menores, que não são tão divulgadas. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E o ano passado, que, de certa maneira, todo mundo foi pego de surpresa, né? Com relação à pandemia. E até algumas pessoas chegou até a acreditar que seria algo que dois, três meses já estaria resolvido e acabou se estendendo mais do que o que esperavam. Para vocês, começando por Tatiane, como foi ver, não poder viajar? Você já tinha uma programação? Eu já estava pensando. Ou ir para Patos, porque no ano anterior eu não tinha ido para canto nenhum, certo? Em 2019. Em 2019 eu não tinha viajado, eu tinha ficado por aqui. Então, meio que tinha planejado ou ir para Campinha, ou para Patos, ou algum canto assim, para curtir um pouquinho, sabe? Porque é uma época muito boa. É um fall muito bom, assim. As bandas também são muito boas. Mas, infelizmente, não deu certo, né? Então, teve que desfazer todos os planos. Aí, já imaginava que ia ser pouco tempo. Infelizmente, até agora a gente está do jeito que está, né? Então, aí esse ano também não vamos ter novamente. Ano que vem a gente não sabe se vai ter de novo, né? Então, tá? Eu nem programo mais. Deixando acontecer. É, seja o que Deus quiser para os próximos. Entendo. E você, Luísa? Já tinha uma programação? Ela foi frustrada? Ou estava esperando o momento? Com certeza. Assim como o Tati, em 2019 também não fui para o São João. Não, minto. Em 2019 ainda eu fui. Fui para Bananeiras. Porque eu estava sem meu namorado e tal. Estava viajando. Aí, preferi curtir com a família em Bananeiras mesmo. E a proposta do ano seguinte, que ele já estaria aqui, seria curtir em Campina. Até então, seria a proposta. Mas a pandemia não deixou. A expectativa desse ano era grande. Como o Tati disse, era a expectativa que passasse rápido essa pandemia no ano de 2020. Mas se estendeu até agora, né? Mas a gente está na esperança de ano que vem dar certo. Porque ninguém está aguentando mais. Ninguém aguentou mais ficar em casa. É uma necessidade, mas querendo ou não, que está todo mundo já querendo se parecer um pouquinho. E ainda mais curtir o São João, né? Com certeza. E tem muito aquela questão, né? Você tem toda a liberdade para ir e vir. Então, é uma escolha sua não sair. No momento em que alguém chega e diz que você não pode sair, parece que já dá uma ansiedade diferente. É verdade. E ainda mais agora, né? A gente, em vias do novo decreto que foi lançado para o São João, que não só proibiu as festas públicas, como as privadas. Ou seja, dentro de casa também, não pode ter. Então, assim, foi um impacto diferente para algumas pessoas que, de certa maneira, programou. Com a família que mora já em casa, poucas pessoas já tinham pensado ah, vamos juntar aqui, vamos fazer algo e acabou frustrando também, não é? Exatamente. É mudança de plano em todo momento. Por isso, como o Tati disse também, a gente não nem programa mais. Tenta chegar mais próximo, decidir fazer alguma coisa em casa mesmo com o núcleo familiar e tenta curtir do jeito que está dando. Fácil não é, né, meninas? Não. É, não. Ainda mais para quem já estava acostumada, né? Ah, com certeza. Eu sei bem o que é isso. Todo ano sempre viajo também. É verdade. Eu sempre era a expectativa de chegar ao São João, de curtir, de juntar o pessoal, os amigos e tal. E agora, só esperar. É. Eu vejo o São João como uma festa diferente. Às vezes, dá aquela ideia de pertencer, né? O São João é nosso, então a gente pertence a essa festa. Então, a gente realmente quer participar dela, quer festejar. É algo que realmente a gente sente o impacto dela ser retirada. Mas, olha, a gente falando de ser retirado e tudo mais, se aquilo, o prefeito de Patos, ele colocou recentemente nas redes sociais dele porque lá não só foi cancelado o São João, né, que sempre acontece tradicionalmente, como até o virtual que estava previsto. Ele também cancelou. Então, a gente até pegou esse videozinho. Vamos ver aí, acompanhar só um trechinho. Em virtude do gravíssimo momento que nós estamos vivendo, com um número muito alto de pessoas infectadas com a Covid-19, dos óbitos que já aconteceram, que infelizmente ainda estão acontecendo, de pessoas internadas em estado grave, decidimos agora, em reunião com a Fundap, que nós estamos cancelando o São João virtual que faríamos esse ano como uma forma de mantermos acesa a chama do São João de Paz. O São João de Paz é muito mais forte do que tudo isso. E, se Deus quiser, com a vacinação que teremos durante todo esse ano, vamos nos preparar para, no próximo ano, com as bênçãos de Deus, fazermos um dos maiores e melhores São João da história do nosso município. É uma decisão que nós estamos tomando com muita responsabilidade. É uma decisão difícil, mas, para esse momento, a gente tem que realmente mostrar às pessoas que temos que evitar aglomeração, temos que evitar festas e mantermos o foco na nossa saúde, na prevenção que temos que ter para combatermos a contaminação maior, maior do que a gente está tendo com relação ao coronavírus. Está aí, meninas. A gente vê, então, a expectativa do prefeito para que o ano que vem a festa aconteça. Essa mesma expectativa é de vocês? Com certeza. Com certeza. Está todo mundo esperando ansiosamente esse momento. Com certeza. Pois então, infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas foi ótimo conversar com vocês, falar dessa expectativa versus frustração e versus ansiedade, né? É. É a figura de tudo. É verdade. Então, Luísa, obrigada pela sua participação, Tatiana e também. Eu agradeço de montão, tá, meninas? Obrigada. A gente tem o São João. Obrigada por convite. Tchau, tchau. 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 Grande a expectativa, né, para o ano que vem. Mas é isso, a gente vai se adaptando e buscando sempre o melhor. Esse não é o momento que a gente tem realmente para sair, para tentar brincar com o São João. Se manter em casa é garantir que o ano que vem a gente vai estar vivo para poder fazer isso, né? Agora, um outro jovem enviou para a gente um vídeo também falando de como ele costuma passar o mês de junho, como ele costuma curtir o São João. É o Arthur. Então, vamos ver o que é que o Arthur tem para dizer para a gente. Olá, eu me chamo Arthur e estamos no ano 2021, né? E com ele, o segundo ano sem o São João. É uma notícia bem triste, realmente, para aquelas pessoas que amam muito o São João, assim como eu, assim como minha família. Então, e saber que mais um ano a gente não vai poder viajar é bem triste, porque minha família sempre viaja no São João. Então, essa semana a gente já estaria organizando nossas malas para poder, no final de semana do São João, viajar. Então, a gente conhece algumas festas juninas, assim como Patos, assim como Campina Grande, Santa Luzia. Então, nós amamos muito esse período. E por conta das quadrilhas, a gente gosta muito de dançar as quadrilhas, de assistir as quadrilhas, de dançar o forró, das comidas típicas que o São João proporciona. Então, é muito triste saber que nós vamos ficar em casa. Mas, mesmo assim, a gente entra no clima do São João, a gente decora a nossa casa com bandeirinhas, com balãozinhos. Eu já estou aqui com minha roupinha xadrez já para entrar no clima. Então, o que eu espero, realmente, é que isso tudo passe, para que nós possamos curtir um São João mais uma vez. e o que resta agora realmente é esperar 2022 chegar para que, enfim, possamos curtir um São João. Então, e com certeza, eu estarei lá. Obrigada, Arthur, pelo seu vídeo. E assim como você, a gente espera que o ano que vem a gente possa sim curtir os festejos juninos como a gente costuma passar todos os anos. Eu realmente amo essa época do ano. É uma cultura nossa, é uma tradição nossa e a gente realmente acaba se envolvendo mais. mas olha, a gente tem que continuar em casa, vamos seguir o que os decretos estão determinando. Eles são importantes porque é melhor a gente ficar em casa esse ano, curtir com os que moram junto conosco para que o ano que vem a gente consiga sim estar em meio a todos que a gente costuma ficar, seja na casa de familiares, seja curtindo no interior, seja aqui mesmo em João Pessoa que também tem sempre uma programação bem bacana no mês de junho. Mas então, Câmara Jovem vai ficando por aqui informando que esse é o último programa da nossa temporada, a gente vai chegar aí um pouquinho de recesso, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais temas voltados para a nossa juventude. Então não perde, esse programa você já sabe, pode rever no YouTube TV Câmara JP, não só esse, como todos os outros que a gente já fez ao longo dessa temporada. Então, na temporada que vem a gente se encontra com outros temas bem bacanas, cuidado, luz e máscara, se precisar sair de casa, não esquece de higienizar as mãos e álcool sempre. Até lá, tchau, tchau gente, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.